O meu amor é céu, o meu coração, pra salvar seu coração. O coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em festas inteiras, cabe uma ventiadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, esse é o último coração, pra salvar seu coração. O coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em festas inteiras, cabe uma ventiadeira.